Bom, a gente está aqui na propriedade do Gilmar Moreira da Silva, na comunidade rural de Uba Pequeno. Gilmar é produtor rural e também um dos fornecedores aí para o Banco de Alimentos. Aqui uma árvore muito pitoresca chama ninho. Gilmar, explica aí a importância do ninho hoje como repelente natural. A árvore ninho é utilizada na confecção de caudas, né? Que depois são utilizadas nas plantas para os insetos, né? Contra os insetos que atacam, em vez de os remédios tradicionais aí, tóxicos, né? Nocivos à saúde. É, você vai estar valorizando uma coisa natural, entendeu? Um produto que não tem tóxico, ele obviamente vai te dar muito mais mão de obra para ser produzido. Mas você está levando ao consumidor uma coisa que não vai ser prejudicial à saúde dele. A sua expectativa diante dessa produção nova é com o mercado que pode ser, que vai ser aberto com certeza aí, com produtos que vão sair agora da feira de transição agroecológica? A expectativa é muito boa, que vai alavancar a venda, vai cada dia melhorar mais e... Através dos primeiros clientes que começarem a consumir, vai se propagar, né? Vai se fazer a propaganda do que o produto é, né? Os mais constantes são as verduras de folha, né? As folhiosas, couve, alface, almeirão, salsa, cebola e as frutas de época, né? Vejambo, manga, acerola, tem banana, coco, bastante variedade. Produção o ano inteiro? O ano inteiro. É variado de acordo com o que se produz, né? Tem o abacate e a manga que é uma época, a banana é quase que o ano todo. Eu tenho também a mandioca, que eu forneço durante todo o ano. E na época das chuvas, normalmente a produção de alimento de folha cai, mas tem outras que entram no seu lugar, como o quiabo, o milho verde, a batata doce e assim por diante. E eu já trabalho duas vezes, né? No domingo e na quarta. Vai ser mais trabalhoso, vai te dar mais mão de obra, mas com certeza o resultado vai ser bom. O processo de uso para esterco aqui, como é que você usa hoje? O esterco para as plantas, eu utilizo a cama de galinha, né? Que é retirada das granjas, juntamente com o esterco de broi, que é da própria propriedade, né? Nós temos o gado e a gente aproveita o esterco dele para uso nas plantas. Os produtores fizeram um termo de compromisso nessa fase de transição agroecológica, assinaram um termo. O que mais ou menos está previsto nesse termo que foi assinado entre vocês, inclusive com a capacitação do pessoal? É, a responsabilidade de estar entregando ao consumidor um produto de qualidade e que seja feito transparente, né? Que seja uma coisa séria, né? Sem omissão do que está sendo usado, né? Ser claro, bem transparente. Saúde em primeiro lugar? Em primeiro lugar, com certeza.